Há quatro anos o cigarro entrou na rotina de Juan. Ele reconhece que o hábito faz mal à saúde, mas enquanto não consegue largar o vício, pelo menos evita comprar produtos que sejam falsificados. Eu evito comprar cigarro na rua, de camelô, geralmente eu compro só em banca ou mercado, padaria, que geralmente é melhorzinho, né? Já tem um... como já conheço, então eu imagino que a presidência seja melhor também. O número de cigarros ilegais consumidos no Brasil caiu de 39 bilhões em 2016 para 34 bilhões em 2017, segundo o estudo do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. A maioria dos cigarros ilegais consumidos aqui foram contrabandeados do Paraguai. A pesquisa mostra também que apesar do consumo ilegal de cigarros ter diminuído, a quantidade de cigarros legais consumidos subiu de 53 bilhões para 55 bilhões entre 2016 e 2017. Os resultados indicam ainda que a tendência de queda no número de fumantes, iniciada no fim dos anos 80, pode ter chegado ao fim. É que a quantidade de pessoas que fumam nas capitais se manteve praticamente a mesma, passou de 10,16% em 2016 para 10,11% em 2017.